Fala galera do YouTube, mais um vídeo de Excel aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar como é que a gente trabalha com PDFs no Excel. Basicamente como é que a gente converte arquivos de Excel pra PDF e como é que a gente pega arquivos em PDF, tabelas e converte pra tabelas, planilhas no Excel, tudo bem? E antes de a gente começar o nosso vídeo, só lembra, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de clicar aqui no botão de inscreva-se, clicar no sininho pra ser notificado toda vez que surgir conteúdo novo e já deixar aquele like pra ajudar a gente cada vez mais a alcançar mais gente, ajudar mais pessoas com o nosso conhecimento de Excel, beleza? Então é isso e agora vamos pra aula de hoje. Basicamente o objetivo vai ser o seguinte, a gente tem essa planilha aqui com os funcionários e cargos e a gente tem lá, enfim, uma tabelinha, um resuminho com o funcionário determinado e qual é o cargo dele já pronto aqui. Só que qual que é a grande questão? A gente quer converter isso aqui, essa tabela toda, em um PDF pra poder mandar por e-mail, pra poder mandar, enfim, pelo WhatsApp, pra poder mandar de uma forma mais prática pra outra pessoa, pro meu chefe, pro meu colega, seja lá pra quem for. E aí como é que eu pego essa planilha de Excel e converto ela pro formato de PDF? Esse primeiro passo é simples, pra gente converter uma tabela de Excel pra PDF, é só salvar o nosso arquivo como PDF. Então como é que a gente faz isso? É só clicar lá em cima em arquivo e aí logo depois vai ter essa opção chamada salvar como. Então clica lá e aí vai ter a opção de procurar, pra você procurar algum lugar no seu computador pra você poder salvar esse arquivo. Então eu vou clicar aqui em procurar e aí ele já vai colocar pra você onde que você vai querer salvar e aqui embaixo qual é o formato que você quer colocar ele. Então tá vendo o tipo aqui embaixo? Tá pasta de trabalho do Excel. Eu vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel e é só procurar a opção de PDF que vai estar lá embaixo, beleza? E aí quando eu clicar em PDF e clicar em salvar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela nossa planilha de Excel e vai converter ela em PDF e deixar ela salva. Então repara, todas aquelas células que estavam preenchidas no Excel viraram uma planilhazinha, uma tabelinha dentro do PDF, então a gente já consegue mandar isso aqui pra alguém por e-mail, pra alguém por WhatsApp ou seja lá pra quem for que a gente queira mandar, beleza? E aí só um pequeno adendo. Repara que como a gente salvou como PDF, a gente não perde aquele arquivo de Excel que a gente estava usando. Aquele arquivo de Excel, ele continua existindo, só que agora além de ter o arquivo no Excel, a gente tem o arquivo em PDF também, beleza? Então, só que agora imagina o seguinte, imagina que você está do outro lado, você recebeu uma planilha em PDF, só que você quer usar esses dados dentro do Excel, pra tratar, pra fazer alguma fórmula, pra fazer alguma análise. Então se você só tiver o arquivo em PDF por algum motivo, se não tiver a planilha, vou até fechar a planilha aqui pra gente testar como é que faria. Então, como que eu faço pra pegar esse PDF que está nessa tabela e jogar ele pra dentro do Excel? Basicamente, a primeira opção pra gente poder converter o PDF pra Excel, seria abrir o Excel e pedir pra ele abrir um arquivo de PDF. Só que muitas vezes quando a gente pede pro Excel abrir um arquivo de PDF, ele não costuma reconhecer muito bem as tabelas. Então ao invés de vir todas essas tabelas bonitinhas, essas células, ele vai vir tudo grudado uma coisa na outra, várias letras ele não vai conseguir reconhecer, principalmente se tiver acento, vai ficar basicamente uma bagunça. Então, ao invés de abrir o Excel e pedir pro Excel pegar um arquivo de PDF, a gente vai fazer isso de uma maneira mais prática. O que a gente vai fazer? Você vai primeiro abrir o seu navegador de internet e vai no Google. E lá no Google você vai escrever isso aqui, ó, PDF to Excel. Beleza? Exatamente isso. Você vai escrever PDF to Excel e vai apertar o Enter. E aí aqui no PDF to Excel vão aparecer vários links que você pode jogar um arquivo de PDF e ele vai te retornar um arquivo de Excel pronto, praticamente todo formatado, todo bonitinho. Então não tem nenhum site que a gente recomenda em específico, você pode escolher qualquer um desses primeiros aqui que funcione. Então vou clicar, por exemplo, nesse primeiro aqui, lembrando que pode ser qualquer um deles. E aí tá lá, ele vai te perguntar qual é o arquivo de PDF que você quer converter pro Excel. Então vou clicar aqui no PDF e aí beleza. Ele vai te perguntar do seu arquivo do computador, qual é o que você quer. Vou clicar na área de trabalho, que era onde estava o outro. E aí tá lá, trabalhar com PDFs, esse aqui. Então vou clicar em abrir, beleza? Então pronto, ele colocou aqui e ele já tá me oferecendo pra converter pra Excel. Vou clicar aqui em converter pra Excel e aí show de bola. E aí já apareceu aqui pra gente, download no Excel. Então vou clicar aqui e vou baixar meu arquivo. Pronto, já apareceu aqui embaixo pra mim aquele arquivo que era um PDF, que era uma planilha lá no meu arquivo em PDF, já virou um Excel. Então vou clicar aqui nos downloads e ele já vai abrir aqui pra mim as opções. Só que a única questão é a seguinte, repara que ele não vem muito pronto, ele vem de uma maneira um pouquinho diferente. Como que ele ficou? Ele pode vir de várias maneiras. Essa maneira que ficou aqui, o que ele fez? Ele jogou aquela tabelinha menor em uma aba e jogou a outra tabelinha na outra aba. O que eu vou fazer? Basicamente, primeiro, tá vendo que aqui em cima ele não tá habilitado pra edição? Quando você baixa um arquivo da internet, ele a princípio não vem habilitado pra edição. Então você clica aqui, habilitar edição e pronto. Você pode mexer no seu arquivo. Então a princípio, agora que a gente conseguiu converter o nosso PDF pra Excel, já tá tudo pronto aqui, as celas já estão bonitinhas, já estão todas com as informações que a gente precisa. O único tratamento que a gente vai ter que fazer aqui, pequeno, vai ser basicamente deixar a tabela do jeito que ela tava antes, que tava uma tabela do lado da outra, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa tabela 1, vou selecionar ela, vou dar um Ctrl C, jogar na outra tabela, colocar aqui do lado e vou dar um Ctrl V, beleza? Então a única coisa agora que faltou é ajeitar os tamanhos dessas colunas, tá vendo? Então as colunas D e E, pra ajeitar o tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na coluna D, arrastar até a coluna E pra selecionar as duas colunas e vou ajeitar o tamanho delas. Como é que eu ajeito o tamanho delas automaticamente? É só eu clicar entre a coluna D e a coluna E, e quando ficar essa cruz preta com uma setinha pra cada lado, só chegar aqui e dar dois cliques, pum, um, dois, beleza? E ele já ajeitou pra mim o tamanho automaticamente, tranquilo? Então agora que a gente já colocou as duas tabelas juntas, aquela primeira aba não serve mais nada pra mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa aba só pra não ficar sobrando aqui com essa tabela duplicada. Então o que eu vou fazer, ó, primeiro, tá vendo que eu tô copiando essa mini tabela aqui? Pra parar de copiar a tabela, eu vou só apertar o ESC, que ele para de ficar aquele tracejado que fica quando a gente tá copiando umas células, beleza? Então como é que eu faço pra excluir essa tabela? É só clicar aqui no nome da aba com o botão direito e clicar em excluir, beleza? E aí o Excel vai te perguntar se você quer realmente excluir essa tabela, se clica lá que confirma que você quer excluir. E aí as únicas duas coisas que estavam um pouquinho diferentes do outro nosso arquivo era o seguinte, tá vendo que os tamanhos das linhas, eles estão um pouquinho diferentes? Os tamanhos das linhas no Excel, eles geralmente são menores, mas quando você pega um PDF e converte pra Excel, geralmente ele coloca as linhas em um tamanho um pouquinho diferente. Então como é que eu vou fazer pra ajeitar todas as linhas da tabela de uma vez só? Basicamente eu vou selecionar a primeira linha, a linha número 1, como é que eu faço isso? Vou apertar Shift barra de espaço, beleza? Shift barra de espaço vai selecionar a primeira linha da minha tabela. Como é que eu faço pra selecionar até o final, até a última? Vou apertar Ctrl, Shift, setinha pra baixo que ele vai até a última, beleza? E pra ajeitar o tamanho das linhas, basicamente eu vou clicar aqui entre duas linhas quaisquer, vou clicar aqui e colocar no tamanho padrão da linha do Excel, que é mais ou menos 15, tá vendo? Vou colocar aqui em 15 e pronto, vou soltar e ele já fica exatamente do jeito que estava antes. E aí a última coisa que falta a gente formatar, são essas linhas de grade que estão aparecendo aqui pra gente, mas não estavam aparecendo no nosso arquivo original do Excel. Então como é que eu faço pra tirar essas linhas de grade que ficam poluindo a minha planilha? É simples, eu vou clicar lá em cima na guiazinha Exibir, e aí vai ter essa opção aqui, ó, Linhas de Grade, que está marcada, beleza? Você vai lá, desmarca, e tá lá, a sua planilha de Excel que você converteu de PDF ficou exatamente igual ao seu arquivo original, beleza? Então assim, automaticamente você consegue pegar qualquer arquivo de PDF, converter pro Excel de forma muito simples, só fazendo esses pequenos tratamentos no final. Tranquilo? Então, quero muito saber, você já sabia converter arquivo de PDF pro Excel? Comenta aqui embaixo rapidinho, sabia? Pô, não sabia, Alô, maneiro, vai ser muito útil pra mim no trabalho. Comenta aqui o que você achou dessa opção do Excel pra gente poder saber se você tá curtindo, beleza? E aí se você faz parte daquela nossa comunidade dos 12%, que é aquela galera que fica até o final do vídeo, que são apenas 12% das pessoas que começam a assistir, se você faz parte dessa comunidade, comenta aqui embaixo, hashtag somos todos 12%, só pra gente saber que você tá com a gente, que você fica até o final assistindo todo o nosso conteúdo e você não perde por nada, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar aquele like pra ajudar a gente a divulgar cada vez mais esse nosso conteúdo de Excel, beleza? Então, é isso, te vejo no próximo vídeo.